Amsterdã começou um pouco estressante, primeiro uma viagem de 16 horas de ônibus e depois dois dias inteiros de chuva. Hoje eu estou amando a minha irmã ainda mais, graças a essa jaqueta que ela me deu eu consegui aguentar o tempo de Amsterdã. Ela é leve, a prova d'água e a prova de vento, então graças a ela eu estou quente. Valeu Letícia! Quando eu comentei para uma amiga que eu estava vindo para Amsterdã, ela simplesmente falou, você tem que ir nesse restaurante, o Lombardos, para comer o melhor hambúrguer que eu já comi na minha vida. Normalmente, quando as pessoas falam isso, você fica um pouco cético, né? Meu, o hambúrguer foi sensacional, eu não tenho palavra para descrever o que foi. Bom, estou aqui no Monumento Nacional para terminar esse dia de vento aqui em Amsterdã. Já chegou a hora de pegar o ônibus, voltar para casa, voltar para a realidade, mas sem não antes visitar o lugar mais rico de Amsterdã. Até porque se você não foi lá, você não veio para Amsterdã. Tchau! 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 Tchau!